E aí, galera, beleza? Aqui é o Artv, junto com o Amquês. E aí, pessoal? Feito essa promo, o Amquês chegou aí, eu tô junto com o Jotinha. E, galera, vocês conhecem esse vídeo, né, Jotinha? Galera, não é? Não é Antônio Brócolis? Conhece, não. Antônio Brócolis conhece. Explique pra galera como é que é esse vídeo. Antônio Brócolis conhece, galera. Ah, agora é Antônio Brócolis, né? Antônio Brócolis, Antônio Brócolis. Galera, é o seguinte, estamos no mapa de Spot the Difference. Acho a diferença. Exato. A gente gravou esse mapa, há muito tempo atrás, vocês curtiram muito, onde tinha duas visões, a minha visão na descrição de Jotinha e a descrição de Jotinha na minha visão da descrição. E vai ter a mesma coisa. Exato, a mesma coisa. Você pode assistir ao mesmo tempo, você pode dar um play nos dois ao mesmo tempo. Só que a gente tá na edição de Natal. Pra aproveitar o Natal aí, nós vamos achar a diferença no clima natalino, né? Olha aí. É isso aí, galera. Legal, né, Antônio Brócolis? Você quer começar ou eu começo? Jotinha, é o seguinte, a gente pode começar... Você quer começar a se esconder, você quer começar... Eu quero procurar, eu quero procurar. Você quer procurar? Vamos escolher o level, então? Ah, vamos lá. Temos vários levels. Olha a indústria dos presentes. Vamos na ordem, vamos na ordem. Meu Deus, tem a vila é a ficar! É o segundo. A primeira é o... Não! Indústria dos presentes. Não, não, não! Indústria, tem que ser na ordem, tem que ser na ordem. Não, eu queria... Ok, então vamos... Vai ser a diferença ou vai ser o... Eu vou ser o que encontra. Aqui, ataque. O spotter. Então, eu vou me esconder. Oh, me deu meio mal, né, quando eu vou dar play. Eu me deu meio mal, quando eu sou eu. Em todos os vídeos, um case dá mal, um case. Em todos os vídeos. Ok, então eu tenho que escolher o bloco que eu quero ser. Ah, vai lá, galera. Ela vai esconder. Vai dar ruim. Um lugar muito ruim. Vai dar ruim, eu vou me dar mal, peraí. E eu vou achar. Eu não sei qual... Eu não sei qual o nome desse bloco. Qual o nome desse bloco do Maricrush? Que tem várias coisas. Eu vou pegar isso aqui. Quatro. Eita, caramba, deu ruim. Mas eu vou ficar bem... Vou ficar bem aqui. Deu bom, deu bom, deu bom. Ele não vai me achar aqui. Eu sinto que ele não vai, galera. Ó. Deu bom, deu bom. Tá um lugar maravilhoso. Deu bom, deu bom, deu bom. Vou clicar. Me procura, já tem... Eita, caramba. Meu Deus, que horrível. Não, não, não. Por que que... Ah, tá. Não me diz que eu tô num bloco de madeira. Jotinha, me diz se eu tô num bloco de madeira aí. Tá blefando. Não, não. Eu tô falando sério. Tem um bloco de madeira aqui. Eu não sei se eu cliquei errado. Olha, eu acho que se você não tá me vendo, então eu não sou um bloco de madeira. É, não começou ainda não. Você tá ligado, né? Eu tô numa sala que tem todos os blocos. Eita, então tem chance de eu ser um bloco de madeira, né? Hã? Ah, não sou não. Olha lá. Tá tranquilo, tá tranquilo. Lá vai eu, galera. Eu tô tranquilão. O Jotinha não vai me achar, não. E aí, Jotinha? Nossa, eu já achei. Mentira. Eu sou não. Não, não. Pera aí, pera aí. Eu posso explicar. Eu posso explicar. Onde é que eu tô? Ei, pera aí, pera aí, pera aí. Não, não, não. É muito fácil, galera. Ô, foi difícil. Você não me dá nem a chance de eu me explicar. Ah, não é uma explicação fácil. Ah, não. Você não vai pegar a Vila Elfica, não. Sai. Não vai pegar a Vila Elfica, não. Vai pegar o... Não, a gente pode ir no mapa, né? Pra eu me esconder naquele mapa também. Você quer esconder naquele mapa? Vamos naquele... Você esconde naquele mapa. Eu vou te achar também, pra você ver. Eu vou só esconder. Eu que procuro. Ei, você clicou no... Desculpa, desculpa. Clica errado. Vai, eu tenho que trocar onde aqui. Eu tô aqui e você ali. Eu sou a diferença. Você clicou errado, Jamanta. Ah, tá. Foi eu que eu queria. Ah, é, Jamanta. Ok, então vamos lá, Jatinha. Seguinte, eu vou te procurar. Tô aqui na sala de espera, ó. Waiting room, ó. Ok, eu posso escolher o bloco que eu sou. Eu acho que o bloco ideal pra você ser aí é um bloco de madeira. Ok. Você é um bloco... Deixa eu ver aqui, galera. Um bloco de madeira, o bloco ideal pra você ser aí, Jatinha. Nada. Um bloco de madeira no meio do mapa. Que mapa é esse? A gente trocou? Trocou, não sei. Você trocou o mapa, eu não sei. Eu não troquei, não. Eu acho que a gente clicou sem querer. Eita. Sai daí, o que é isso? Sai daí. Eu acho que esse aqui é o local mais suspeito pra alguém ficar. Não sei, não. Galera, eu vou ter problemas, galera. Mas eu sinto que esse é o lugar mais suspeito. Eu vou ter problemas, galera. E aí, Jatinha, escondeu, Jatinha? Com vontade, Jatinha. Ah, eu me escondei, né? Não estrague tudo. Eu estou indo, Jatinha. Pã-pã-pã-pã. E aí, beleza? Vai, Munkise. Cheguei na minha edição. Cheguei na minha edição. E aí, beleza? E aí, beleza? Vou fazer uma pergunta. Você quer sair correndo? Você vai olhar o resto do mapa? Não, não. Eu tenho certeza que é você. Ah, então quebrei. Eu tenho certeza absoluta que é você. Eu quebrei. Você não vai tentar nem me enganar? Não. Vai, Gary. Então tá, beleza. Falei. Falei que era... Aí tem como é que fala... Meu Deus, eu saí do mapa! Nossa senhora, eu saí voando o mapa. É o seguinte, tinha um buraco no chão. É, eu sabia. Eu tenho que encaixar nesse buraco. Eu era um bloco de neve. Você achou que eu ia te achar? Você achou que eu ia te achar? Eu acho que não. Vamos na Vila Elfica. Eu quero ir na Vila Elfica. Vila Elfica. A gente foi na Indústria do Brasil. Aí, Vila Elfica. Vila Elfica. Show. Eu vou encontrar? É, você quer me encontrar? Eu vou encontrar, vai. Eu vou encontrar. Apesar de que é assim... Eu vou encontrar. Vai, vai, vai. Bota aí, bota aí, bota aí. Tá a mesma coisa, né? Tá a mesma coisa. Como assim é a mesma coisa? Meu Deus, a Vila Elfica é tão bonita. Eu nasci pra essa vila, galera. É grande. Como é que é aí? Não te interessa. Nossa. Você vai ter que viver para saber. O bom que dá pra sair onde tu tá, hein? Dá? Dá. Como? Ah, não vou contar o segredo, né? Só a galera que vem aqui, né? O segredo é o que eu tenho. Vou me esconder. Vou me esconder. Oh, você tá me vendo? Oh, parou aí. Tem que fechar o olho. Para com isso. Fecha o olho aí. JT, parou. Galera. Eu não sei qual é a diferença do log para o Woody, JT. Eu tô com medo de clicar errado sem me achar na hora. Eu tô com muito medo, mas eu vou chutar. Não! Não! Vai dar ruim, não! Ela se entrega, galera. Eu cliquei! Eita, eu me entreguei. Muito bom. Eu gosto sim, gosto sim, gosto sim. Não, é porque você é muito boa nesse minigame, né? Você pode botar quando estiver pronto, tá? Você tá demorando muito até, né? Tá difícil aí, mu? Bom, me dei mal, mas... Ok, casos de elfos. Um com os buracos. Outro com buraco. Não tem buraco na verde e verde. É. Dessa vez veio, tem buraco. É. Verde e verde, tinha um ploco de madeira. É. Galera, eu caguei. Caguei, caguei bonito. Caguei. Neve, presente. Nossa, eu me caguei. Eu me caguei todo. Eu tô toda melada de besta. De besta. De besta. Eu ia falar bosta, mas saiu um besta. Saiu besta. Isso, mas depois eu... Mas sabe o que é? 3, 2, 1, e... O que é? O que é isso? Não tô aqui, não. Não tô aqui, não. Tô aqui, não. O que é? Peraí, peraí. Peraí, não sou eu. Peraí, já tenho... Ah, não, galera. Não sou eu, peraí, peraí. Não sou eu, não sou eu, peraí, não, 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 não. Eu nem me esforço. Pô, você não tem graça nenhuma, você sabe. Eu nem me esforço. Graça não tem você escondendo face aí. Ah, é? Vamos ver. Vamos ver o que é escondendo face. Vamos ver o seguinte. Vamos ir trocando de mapa, porque daí a gente não decora como é o mapa. Frozen Lens, vai. Vamos Frozen Lens. Você se esconde bem. É a terra da Frozen. Eu vou me esconder. A terra da Elphica. Você vai saber a diferença? Da Elphica? Da Elphica. Começa. Start playing. Ok. Estou? Esperando. Esse mapa é grande? Não. Sério? Não. Ou você pode estar mentindo. Nunca se sabe, né? Ou ninguém sabe. Será que você sabe? Ou você não sabe? Nossa, eu lembro até hoje do dia que eu me escondi num negócio de vidro com a madeira. Nunca vou esquecer. Aquele vidro lá foi massa, galera. O vídeo anterior. O negócio tudo cheio de vidro eu me escondi de madeira. Ela virou um bloco giga. Ah, eu tenho que me esconder, né? Tem que esconder. Se esconde aí. Ah, eu tenho que me esconder. Esqueci daqui. É isso aí. Estou na sala de espera. Oh, galera. Eu tinha esquecido. Estava olhando o mapa aqui e tal. Conhecendo o mapa. E aí, já tem a beleza? H-D-France. Eu vou ver esse mapa aqui. Estou só esperando. Oh! Oh! Cadê você? Ah, galera. Eu me escondi. Óbvio demais. Óbvio demais. Você não se enfiou num buraco de novo. Eu estou tranquilão. Você não se enfiou num buraco de novo. Não. Então... Ok. Eu acho que eu entendi. Eu acho que eu entendi o mapa. Agora... Entendeu o mapa? Tudo faz sentido. Aham. Entendi o mapa. Me... Eu entendi o mapa, galera. Eu entendi o mapa. Eu dava pra ter virado um bloco melhorzinho. Ok. Já tem... Já desiste que eu já te achei. Ok? Ah, não. Já desiste que eu já te achei. Eu fiquei muito óbvio. Eu fiquei muito óbvio. Eita, caramba. Não achei, não. Cadê ele? Eu fiquei muito óbvio, galera. Me diz que isso aqui não é você. Por favor, me fala que isso não é você. Sou eu, sou eu. Quebra, quebra. Não sei. Não! Não! Ai, galera. Você confundiu. Você confundiu. E o tal do outro. Claro, do lado do buraco. Parou com isso. Nossa, muito bom. Não, eu não ia quebrar. Eu ia dar um tapinha. Mas quando eu dei um tapinha... Foi tipo isso. É, né? Acontece. Tem uma picada na mão encantada e você dá um risco. Clicando num gelo? Minha nossa, cenoura. Meu, eu posso escolher o outro? Calma aí. Eu vou escolher o meu pelo outro. Não, não. Tem que ser na ordem. Ah, não queria escolher na ordem. Na ordem. Na ordem. Ok, então vamos pra bengala doce. A floresta de bengala doce. Vambora. Bengala doce. Minha, meu Deus. Eu vou ser o procurador, né? É, eu, eu, é. Oh, me dá uma chance dessa vez. Vou dar, vou dar. Relaxa, relaxa. Vou dar uma chance. Meu Deus, esse é igual o do vidro. Não, não faz merda, Mooké. Não, não caga. Não caga, Mooké. Calma aí. Não posso cagar, galera. O jatinho nunca vai me achar aqui. Ô, você tá subindo onde? Não tô subindo em nenhum lugar não. O que você tá pensando? Tá descendo agora? Subiu, desceu. Desceu, desceu. Shift. Desceu. Subiu, tá subindo. Desceu. Desceu? Ah, eu preciso esperar agora, galera. Vou falar mais nada, não. Só aguardar. Você tá olhando pra mim. Só aguardar, galera. A derrota. Ah, não. Ah, não. Isso não vale. Já escondeu já, amor? Tem vídeo hoje pra gravar ainda. Calma aí. Calma aí. Eu preciso de concentração. Tá em dúvida. Por que que não dá pra me enfiar nesse buraco aqui? Não dá pra... Droga. Ok. Já comecei fazendo merda. Calma aí. Então você começou fazendo isso. Comecei fazendo merda em todos. Em todos eu me lasquei. Pronto. Já tinha... Eita. Eu viro um bloco de made... Eu viro um bloco de madeira. Eu fico com medo, velho. Eu viro um bloco de madeira. Eu fico com medo. Do nada, eu viro um bloco de madeira. Quando eu termino. Ah, é porque a sala de espera aqui, ó. Agora entendi. Agora saquei. Depois de meia hora. E aí, já tenta procurar um lugar pra subir, é? Não achou, não? Hã? Não achou lugar pra subir? Eu não tenho pressa, não. Não tenho pressa, não. Na verdade, você tem 30 segundos. Você tem que ter pressa, sim. Tem que ter pressa mesmo? Ainda bem, porque eu achei. Deixa eu ver. Tô numa boa. Lá vai, galera. Começou. Vamos procurar a Monkaze. Onde é que ela pode estar, esse pequeno monstinho? Tentou se encaixar aqui uma hora. Ela disse que subiu, não foi? Então ela meio que se entregou. Onde ela tá? Peraí, quero do lugar pra subir. Ela tá pouco. Tudo bem, vamos procurar. Eu não cheguei a decorar todo o mapa, mas a gente tenta achar o que a gente... E ele não tem isso. Desistiu? Sério? Você desistiu? Não, eu confundi você com outro bloco. Não, não, eu não achei mesmo. Você passou por mim, você olhou pra mim, você me cheirou. Você era... Você fez assim, você tá fedido, seu bloco de concreto branco. Não, eu não vi. Você me cheirou, você fez, nossa, tá meio fedida, né? Eu não vi o mapa todo escuro. Você fez assim, você tá meio fedida, né? Aí depois foi embora, eu fiquei tudo fora. Eu lembrei aí, galera, eu nunca cheguei a bloco do Minecraft, aí é melhor trocar. Ah, melhor trocar. Oh, o templo do Natal. Será que eu vou encontrar o Grinch? Será que é uma coisa de dar medo? Será que eu vou encontrar o Grinch? É o meu momento. Oh, um case, para com esse Grinch, um case. Viva o Grinch! Viva o Grinch! Não é legal, um case. Grinch é mal, entendeu? Viva o Grinch, galera. Um case é mal. Ê, galera. Deixa eu ver esse mapa aqui. É grande? Assim, não, é pequeno. Sim. É pequeno, 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 pequeno mesmo, sabe? Uhum. Por que que você tá indo descansando o mapa? Deixa eu ver que bloco você. Hum? Nada. Você não vai decorar, você não decora nada. Jotinha, você não me provoque. Você tá achando que eu vou te achar. Jotinha, eu tenho habilidade psíquica. Eu sei que você tá pensando nesse exato momento. Tá, sabe mesmo. Sei. Sabe, claro, galera, que ela não sabe. Óbvio que eu sei. Óbvio. Eu sei exatamente o que você tá pensando nesse exato momento, Jotinha. Sabe, claro. Sei sim. Em mim. Claro. Eu sou lida. Eu não tô, não. Em mim, por que eu tô lida. Vocês pensam em dragão, tá lendo muito. Oh, eu lembro desse mapa, hein? Versão natal. Oh, verdade. Esse mapa bonito, hein. Eu lembro desse mapa, versão natal, hein. Eu vou me dar mal. Eu me dei mal. Na verdade, no mapa passado, você me achou. Eu lhe achei, meu case. Quando é que eu não acho? Mas eu não acho em mapa escuro. Se o mapa for escuro, eu perco. Fico confuso. É verdade. Calma. Eu fico confuso. Deixa eu ter certeza que tá tudo. Fala quanto tempo ainda? Faltou quatro segundos, quatro segundos. Pera aí. Galera. Dois. Você não vai me achar. Eu não vou achar. Eu não vou achar, Jotinha. Jotinha, eu preciso fazer um mantra. Achei. Não tá aqui, não. Também não tá aqui. Já bem, não tá aqui. Ele se enfiou no buraco do chão. Mas eu não sei qual o buraco do chão que ele se enfiou. Porque eu não foquei no buraco do chão. Ele é um desse ou desse. Eu tenho certeza que ele é esse ou esse. Jotinha! Fala que eu tô mentindo. Fala que eu tô errada. Tá mentindo. Tô errada. Eu tô certo. Pera. Tá errada. Eu tô certo. Não, eu tô certo. Eu tô certo. É o seguinte. Eu preciso conversar com um amigo meu. Antônio Brócolis. Qual dos blocos do chão? É o bloco do meio. Ele é o bloco do meio? Esse bloco de vidro aqui? É o do meio. Pode quebrar. Antônio Brócolis, você não mentira pra mim, né, Antônio Brócolis? Não! Não, mas ele pode ser o da direita ou da esquerda, Antônio Brócolis. É o do meio azul mesmo. Eu tenho certeza que não. Você é mentira, Antônio Brócolis. Eu acho que ele tem o amor maior pra você porque você escolheu o nome dele, Jotinha. Obrigado. Eu vou no meu coração. Meu Deus, você errou muito feio. Droga. Ô, Munkase, eu tenho até uma prenda no momento. Porque... Sabe por quê? Tinha um bloco de areia no mapa. De areia. Era eu. O que? O que? Era a areia vermelha, o bloco. O que? Eu botei o bloco errado. Não! Você tá falando sério? Eu tô falando sério, eu era um bloco de areia. Peraí, tá quanto a quanto? Tá quanto a quanto? Eu ganhei agora. Não, peraí. Mas eu te achei uma vez. Eu te achei duas. Não, tipo, eu só errei uma vez e você errou duas. Eu ganhei. Porta no Brócolis, você mentiu pra mim, né? Foi mal. Ele me deu o doce. É o quê? Então é isso, né, galera? Eu acho que a Mukase não foi muito bem hoje. Mas ela vai treinar. Eu vou te deixar em Jotia e te achar de castigo, a Tony Brown. Ela vai me treinar. Tá escuro, Mukase. Não foi eu. Não, não. Tô nem aí. Tô nem aí pra outro bloco. Tô nem aí pra outro bloco, mas galera, o vídeo vai ficando por aqui. Assistam os dois de hoje, que a Jotia tá aqui na descrição. Ao mesmo tempo, galera. Tá na descrição, as duas. Se vocês quiserem mais, deixa muito like, que ainda tem a continuação do mapa. Então deixa muito like que a gente continua. Né? Isso aí, galera. Até o próximo vídeo, Jotia. Tchau! Tchau!